E a SMPTV está num sítio muito bonito, no cenário de um videoclipe que vem aí, que vocês muito, muito em breve vão poder ver. E tenho aqui comigo o Manuel Campos. Olá Manuel, como estás? Olá Cristina, estou ótimo, estou muito feliz por estar aqui hoje. Como é que está a ser a gravação deste videoclipe? Olha, está a ser muito bom, porque estamos com amigos, com família, David Disco. É a segunda vez que estou com eles, porque já gravamos uma canção para o Dia da Mãe. E hoje estamos a gravar uma canção para o Natal e é uma canção feita pelo grande produtor português, o Alex Navarro. Já gravou para vários artistas e estamos aqui hoje todos juntos para gravar o vídeo da canção. E estar em Óbidos, achas que é bonito? Já tinhas vindo cá até porque, em relação aos teus outros colegas, tu vives em França, não vives cá? Sim, nunca tinha estado cá, conheci a Óbidos por causa da Ginginha, mas nunca, não sei se é outro doce qualquer, mas conheço por causa da Ginginha. É a primeira vez que estou cá, posso dizer para já que se come bem, porque almocei aqui num restaurante pertinho aqui do local e come-se muito bem, portanto estou muito feliz por estar aqui. E sim, eu vim de França para gravar este vídeo aqui, portanto é a primeira vez que estou aqui em Óbidos mesmo. E acredito que vais voltar, tenho quase a certeza que sim. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu há 10 anos atrás, aliás foi um dos primeiros que me entrevistam em rádio, que é o Rui Ribeiro, é um grande amigo meu e ele é daqui de Óbidos, portanto um abraço para ele se estiver a ver, porque ele está sempre a falar, está-me sempre a vender Óbidos, portanto qualquer dia ainda como por cá uma casa. Ai, acho que fazes muito bem, nós agradecemos nós, aqui toda a gente faz parte de Óbidos. E o Natal, o que é que o Natal é para ti? O Natal é muito especial, claro que tem a parte das prendas, das comidas boas, mas principalmente é uma época especial para estar em família, é o que eu gosto mais. Família ou amigos também, porque por vezes faço o Natal com amigos, portanto é especial. Estamos todos em família, aquele jantar, cantar à volta da mesa, portanto é um momento muito giro. E tu acreditaste no Pai Natal até muito tarde ou aquilo passou-te rápido? Passou-me, eu ainda acredito. Ah, pronto, penso, desculpa, agora. Não, é assim, acredito, ainda acredito, é a magia de Natal, portanto acredito. Uma forma de dizer, não é? É mais para os pequeninos, mas continuamos sempre a acreditar e nós somos sempre umas crianças, portanto bora continuar a acreditar no Pai Natal. Nós estamos quase, quase a acabar o ano, vêm por aí novidades? Vêm, já veio, lancei um disco dia 12 de novembro por título Canto por Vocês, um disco que é sinal dos meus anos de carreira, para mim é o meu melhor disco de sempre. Tenho dois duetos com a Susana, com o Marante também, portanto é um disco que estou muito satisfeito mesmo, em dois dias estive esgotado nas lojas e no site da FNAC, portanto o lançamento correu muito bem e estamos a continuar o primeiro disco e estou muito feliz mesmo. Queres deixar uma mensagem de Natal para as pessoas lá em casa? Uma mensagem que eu deixo sempre desde os meus inícios, há 10 anos atrás, é nunca desistir dos seus sonhos, continuar a acreditar e espero que passem um ótimo Natal, umas boas festas, acompanhar da família, amigos, tenham cuidado, claro, porque isto do Covid ainda não passou, mas umas boas festas para todos aí em casa e muita saúde. Obrigada. 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 Obrigada.